Audiolivros em Português Apresenta O Ramayana de Valmiki Traduzido para o inglês por Ari Prasad-Chastri de 1952 a 1959 Traduzido para o português por Eleonora Meyer 2015 Livro I Balacanda Parte Final Capítulo 61 A.T. Capítulo 60 Capítulo 61 O cavalo sacrifical do rei Ambarissa é perdido e ele procura uma vítima humana. Oh Rama, quando Vishwamitran viu os sábios partindo, ele disse aos residentes. Da floresta Tapovana, na região sul, grandes obstruções têm dificultado as minhas penitências, eu, portanto, irei para outro quadrante para realizar austeridade. A oeste Deste local, no local sagrado chamado Pushkará, há uma floresta grande e bela. Onde eu vou continuar as minhas práticas sem ser incomodado. Cento e vinte e dois herça maior. Noventa e sete Chegando àquele local, o grande sábio, se engajando em práticas ocultas, subsistiu de frutas e raízes. Enquanto isso, o rei Ambarissa de Aiodia inaugurou o sacrifício de cavalo. Mas o cavalo foi levado por Indra, no que o sacerdote dirigiu-se ao monarca. Dizendo, ó rei, tu deverias proteger o corcel sacrifical, o cavalo foi roubado devido à tua negligência, portanto, pravidendo-se a outro ou procura uma vítima humana, de modo que o sacrifício possa ser realizado sem mais obstáculos. Ouvindo essas palavras, o famoso monarca ofereceu milhares de vacas para quem quer que encontrasse ou um cavalo, ou ser humano procurando o animal sacrifical, o soberano ilustre passou por muitos países, cidades e florestas, e entrou em eremitérios e lugares sagrados. Por fim, o rei Arissa viu Ritical Sábio, com filhos e esposa residindo na montanha Brigutunga. Prestando homenagem a ele, o rei o honrou de várias maneiras e perguntou sobre o seu bemestar. Ele então lhe disse, se for agradável para ti, dá-me um dos teus filhos em troca de cem mil vacas. Depois de procurar em muitos países, eu não encontrei um cavalo ou uma vítima humana para o sacrifício. Ó senhor, portanto entrega o teu filho para mim e concorda com o meu pedido. Ritical respondeu, ó rei, eu nunca darei o meu filho mais velho a ninguém. Sua esposa então disse, meu marido não quer se desfazer do seu filho mais velho. Mas o filho mais novo Shunaka é o mais querido para mim, eu não me disfarei ele. Ó grande Milne, o filho mais velho é amado por seu pai e o mais novo é querido para... Sua mãe, portanto, esses dois não devem ser levados. Ó Rama, o filho do meio, cujo nome era Shunachefa, ouvindo essas palavras, falou assim, meu pai não. Deseja entregar seu filho mais velho, nem minha mãe seu filho mais novo, portanto. Leva-me, ó rei. Ó Rama, o rei deu ao sábio Ritica cem mil vacas em troca de Shunachefa. É, subindo na sua carruagem, partiu com ele em sua jornada para casa. Capítulo 62 Shunachefa, a vítima humana, procura e obtém Ajuda de Vishwamitran Ó Rama, o ilustre rei Ambarissa, acompanhado por Shunachefa, tendo a... Tarde chegado a Puskara, descansou lá. Enquanto o rei descansava, Shunachefa, indo para certo local, viu Shri Vishwamitran, seu tio materno. Empenhado com outros sábios na realização de práticas espirituais e ele, triste. Sedento e cansado, caiu aos pés do sábio, e disse, Ó Senhor, para mim não existe. Pai, nem mãe, nem parente, nem casta. Ó sábio pacífico, ó soberano entre os. As setas, eu busco refúgio em ti, em nome do Dharma, me salva. Tu podes proteger-o? Mundo inteiro, quanto mais alguém tão insignificante como eu. Ajuda o rei na... Conclusão do seu sacrifício para que ele possa ser realizado sem impedimento, e... Para que eu possa viver e chegar ao céu por meio das minhas práticas espirituais. Tu és meu mestre que estou sem mestre. Protege-me, infeliz como sou, como um... Pai protege seu filho. Shri Vishwamitran Ouvindo as palavras comoventes de Shunashefa, dirigiu. Se aos seus próprios filhos, dizendo, Ó meus filhos, aquele mundo pelo qual pais. 98. Geram seus filhos está próximo, 123. Esta criança é o filho do sábio Hitchka e buscou. Proteção comigo, vamos proteger sua vida. Vocês são todos Que um de vocês tome o lugar da vítima sacrifical no sacrifício do rei, e, assim, satisfaça o deus Egne. Dessa maneira, nós podemos resgatar Shunashefa. Ajudem-me na conclusão do sacrifício do rei, propiciem os deuses, e me permitam Ser fiel à minha palavra. Ouvindo essas palavras, Maduzianda e os outros filhos responderam Sombriamente a Vishwamitran, dizendo, Ó rei dos reis, tu abandonarias os teus Próprios filhos e protegeria o de outro. Tal ato se assemelha ao abandono de um Prato saboroso para compartilhar da carne de um cão. Ouvindo essa resposta, Shri Vishwamitran enfureceu-se, com os olhos Inflamados de ira, ele disse, a sua fala é arrogante e contrária ao Dharma, é uma Violação do afeto filial Eu considero vocês todos como insubordinados, por isso, eu Agora os amaldiço Como os filhos de Shriva Sishfah, que vocês caiam da sua Casta alta e, comendo a carne de cães, vaguem pelo mundo durante o período de Mil anos Tendo assim amaldiçoado seus filhos, o Milne, oferecendo sua proteção a Shunashefa, o instruiu desta maneira, ó filho de um sábio, no sacrifício do rei Ambarissa, te permite ser amarrado, enfeitado com a guirlanda vermelha, coberto Com pasta de sândalo e amarrado ao poste sacrifical Eu te darei dois mantras, que, quando repetidos, te libertarão O sábio santo então instruiu cuidadosamente nas fórmulas sagradas Depois disso, Shunashefa se aproximou do rei e disse, ó monarca ilustre Começa agora a iniciação sem demora e conclui a realização do teu sacrifício O rei, cheio de alegria, foi sem demora ao pavilhão sacrifical Com o consentimento do sacerdote oficiante, o rei vestiu Shunashefa em traje vermelho e O amarrou ao poste como a vítima consagrada Estando amarrado, Shunashefa Começou a louvar o Pendran 124 recitando os mantras que recebeu de Vishwamitran Indra, satisfeito com a adoração de Shunashefa, lhe deu a benção de vida Longa vida Ó Rama, então o rei terminou seu sacrifício e obteve o fruto desejado de Indra Depois disso, o justo Vishwamitran renovou sua penitência yogi em Pushkara E a realizou lá por mil anos Capítulo 63 Depois de mais austeridades Vishwamitran é Proclamado um Maharishi Shri Vishwamitran passou mil anos na prática de mortificação, então os deuses Foram lhe dar os frutos do seu ascetismo O supremo Brahma se dirigiu a ele em tom Agradável, dizendo, ó santo, que tu sejas próspero, tu agora te tornaste um Rissim Virtude das tuas grandes austeridades Tendo dito isso, Shri Brahma e os outros Seres celestes voltaram para as suas próprias esferas 123 Os Rindus consideram que a sua esperança de uma existência futura depende em grande parte de seus Filhos realizarem suas exéquias 124 Um nome de Indra 99 Vishwamitran novamente se empenhou em austeridade rígida e desse modo Se passaram muitos mais anos Enquanto assim empenhado, a ninfa celestial Menaka veio se banhar no lago Pushkara Parecendo um relâmpago iluminando Uma nuvem, sua beleza agitou a paixão de Vishwamitran e ele lhe disse Se bondosa comigo porque estou cheio de grande amor por ti Então aquela bela concordou em morar no eremitério do Rissi As penitências De Vishwamitran foram assim anuladas pela presença de Menaka no eremitério Oh! Rama, aquela ninfa passou dez anos naquele local Após esse tempo, Sri Vishwamitran, percebendo que tinha sido iludido, ficou cheio de vergonha e refletiu Sobre a causa da sua paixão Então ele julgou que os deuses tinham arquitetado Esse plano para destruir seu ascetismo e ele gritou O que, eu passei dez anos com Essa mulher, como se fosse em uma noite Ai! As minhas grandes austeridades foram Destruídas por essa paixão Suspirando pesadamente e cheio de remorso Ele viu Menaka tremendo de Medo, próxima, mas Vishwamitran Dirigindo-lhe palavras tranquilizadoras Despediu Se dela Tendo controlado as suas paixões Sri Vishwamitran foi para as montanhas Do norte e começou a fazer penitência nos Himalaias na margem do rio Koshiki Então, oh Rama, os deuses ficaram cheios de temor pelas austeridades Praticadas pelo Rissi nas montanhas do Himalaia E aproximando-se de Sri Brahma Disseram Oh avô, agora concede o título de Maharishi para Sri Vishwamitran Sri Brahma então apareceu diante de Vishwamitran e em tom gentil disse Ele, saudações a ti, oh Rissi, eu estou satisfeito com a tua austeridade Eu te nomeio O principal entre os Rissis Então Vishwamitran, prestando homenagem a Sri Brahma, falou Submissamente dizendo, oh Senhor, eu tenho feito essas penitências para que eu Possa me tornar um Brahmarishi Já que tu ainda me nomeias Maharishi, eu Considero que ainda não sou totalmente autocontrolado Sri Brahma respondeu, dizendo, assim é, tu ainda não obtiveste Completamente o domínio sobre os teus sentidos Oh grande Milne, fez mais Penitência Tendo proferido essas palavras, Sri Brahma voltou para as regiões Celestiais Então Vishwamitran começou uma penitência extremamente severa, de pé Sem apoio com os braços erguidos, vivendo apenas do ar, no verão, permanecendo No meio de cinco fogos, na temporada chuvosa ficando sem uma cobertura, no Inverno praticando sua disciplina espiritual na água, assim ele passou mil anos Percebendo que Vishwamitran estava passando por essas penitências Severas, os deuses ficaram muito perturbados Finalmente seu senhor, Indra Aproximou-se da ninfa Ramba e pediu-lhe para promover seu interesse e causar Dano a Vishwamitran Capítulo 64 Indra fica perturbado e envia Ramba para Interromper as novas austeridades do sábio Indra se dirigiu Ramba dizendo, oh Ramba, tu dives realizar esta grande Obra e estimular as paixões do grande sábio Vishwamitran, para que as suas práticas Espirituais possam ser anuladas Sim Oh Rama, Ramba, cheia de apreensão ao ouvir as palavras de Indra, disse Com humildade, oh Indra, o Vishwamitran se enfurece facilmente, ele certamente Me amaldiçoará se eu me aproximar dele Eu temo entrar em sua presença Portanto, não me peças para realizar essa tarefa Para Ramba, tremendo de medo, permanecendo com palmas unidas, em Sinal de submissão, Indra, respondeu, oh Ramba, não temas, realiza o meu desejo Que o sucesso te acompanhe Na primavera, assumindo a forma de um coco chamando docemente Acompanhado pelo Deus do amor, eu tomarei meu lugar em uma árvore florescente Não longe de ti Oh Ramba, vestida em traje belo e encantador desviamentido Me une das suas práticas espirituais Por insistência de Indra, aquela ninfa adorável vestida com trajes Encantadores, levemente sorridente, partiu para cativar o coração de Sri Vishwamitran Naquele momento, as notas fluídas do coco começaram a encantar o Rissi Ele, em seguida, viu a ninfa Ramba Afetado pela nota do coco e o som arrebatador Da bela canção de Ramba, Sri Vishwamitran, relembrando sua antiga queda Ficou Cheio de receio, e reconhecendo o plano do Deus Indra, levado pela raiva Amaldiçoou Ramba, dizendo Oh Ramba, oh desafortunada, tu viste aqui para me atrair para longe da minha Penitência, eu, que conquistei a luxúria e a ira Que tu te tornas petrificada e assuma A forma de uma rocha por dez mil anos Um Brahman aperfeiçoado no poder de Yoga um dia te livrará dessa maldição Tendo pronunciado essa maldição sobre Ramba, o Rissi se tornou vítima do Remorso, pois, cedendo a ira, ele perdeu o fruto de todas as suas práticas yogis Ramba tendo sido instantaneamente transformada em pedra, Indra e cama Percebendo o sábio cheio de ira, fugiram aterrorizados Shrivishvamitran, tendo perdido o mérito das suas penitências não podia Obter paz, suas paixões permanecendo indomadas, ele resolveu não falar nenhuma Palavra para ninguém e nunca dar lugar à raiva, ele disse, por mil anos, eu não Respirarei Reduzindo o meu corpo à última extremidade, dominando meus sentidos Eu obterei a condição de Brahman e pelo poder da minha penitência Por incontáveis Anos, eu permanecerei de pé, nem respirando nem comendo, mesmo que os meus Membros se tornem atrofiados Or Rama, Vishvamitran decidiu fazer essa mortificação pelo espaço de mil Anos Capítulo 65 Vishvamitran realiza outros mil anos de austeridade Se Ele obtém a condição de Brahman Depois disso o grande Rissi Vishvamitran, deixando o quadrante norte, foi Para o leste e se engajou em um curso mais rígido de austeridades Observando Silêncio por mil anos, ele realizou práticas asséticas incomparáveis, dificilmente Capazes de serem realizadas Depois de mil anos, sua forma reduzida à aparência de madeira, o sábio Nobre, sob a maior provocação, não foi incitado à raiva Or Rama, quando Vishvamitran estava convencido de que ele tinha vencido a raiva, seu voto de mil Anos de mortificação estando terminado, ele sentou-se para comer 101 Naquela hora, Indra apareceu sob o disfarce de um Brahman e pediu-o Alimento colocado diante do Milni, no que Vishvamitran, acreditando que ele era um Sábio, deu-lhe tudo o que ele tinha preparado para si, e, ainda cumprindo o voto de Silêncio, não proferiu nenhuma palavra O principal dos sábios, suspendendo sua respiração por mais mil anos Continuou sua penitência, então brotou da sua cabeça uma fumaça que aterrorizou Os seres dos três mundos Pelo poder da sua mortificação, os Deivas, Gandharvs, e Outros seres foram privados de sua glória e perderam a consciência Angustiados, eles se dirigiram a Sri Brahma dizendo, ó Senhor, por todos Os meios ao nosso alcance nós procuramos distrair o grande sábio das suas Penitências e provocá-lo à ira, mas ele persistiu em suas práticas e está livre de Desejo e aversão Se tu não lhe concederes a condição de Brahmani, de fato, os três mundos serão destruídos Ninguém pode encontrar descanso em nenhum lugar, os Mares estão secando e as montanhas são partidas pelo poder das suas Austeridades, o sol é privado de seu esplendor, a terra está agitada e o vento não se Move Ó Senhor, não podemos movê-lo da sua decisão Por conta desse perigo Homens como ateus deram-se a realização de atos de caridade A paz não é Encontrada em lugar nenhum Ó Ser Divino, para que o poderoso Vishwamitran Resplandecente como fogo, não decida destruir o universo, digna-te a conceder-lhe o Seu desejo Como o tempo, na forma de fogo, na dissolução do mundo, consome-o Universo inteiro, assim também fará o sábio Vishwamitran Concede a ele, portanto, a Posição de Udra, se ele assim o desejar, pois se tu negares a posição de Brahmani Que ele tem procurado adquirir, então apenas a soberania da região da Indra irá Contentá-lo Assim abordado, Shri Brahma, acompanhado pelos deuses, apareceu diante De Shri Vishwamitran e em tons agradáveis se dirigiu a ele, dizendo, ó Brahmarishi Reverências a ti, nós estamos satisfeitos com a tua austeridade Ó Santo Vishwamitran, pelo poder da tua penitência, tu obtiveste a condição de Brahmani Os Deuses te abençoam, que a prosperidade te acompanhe, que a longevidade seja Tua A partir de hoje, tu és livre, agora vai para onde quiseres Oferecendo saudações a Shri Brahma e a todos os deuses, Shri Vishwamitran Disse, tendo-me dado a condição de Brahmani e longevidade, deem-me instrução Sobre a sílaba sagrada ao M e os Vedas também, e, além disso, me deem Autoridade para oficiar no sacrifício Ó deuses, que o filho de Brahma, Shri Vasishfa, totalmente familiarizado com a ciência védica, me reconheça como um Brahmarishi Se esse meu desejo for realizado, vocês todos podem partir Então os deuses apareceram diante de Shri Vasishfa, que tendo concordado Com a sua vontade e selado sua amizade com Vishwamitran, disse-lhe, realmente tu És agora um Brahmarishi e como tal eu te reconheço Depois disso os deuses Voltaram para a sua própria região Desse modo o ilustre sábio Vishwamitran Alcançou a condição de Brahmani O sábio divino então prestou homenagem ao grande Vasishfa e, seu Propósito cumprido, vagou pela terra empenhado em atos de caridade Shri Shatananda disse, ó Rama, essa é a história de Shri Vishwamitran e de como ele Obteve a posição de Brahmani Ó Hangva, realmente ele é o chefe dos sábios e é Personificação do Yoga Constantemente envolvido em atos de virtude, ele ainda faz Penitências rigorosas Tendo proferido essas palavras, Shri Shatananda ficou silencioso Quando esse sábio excelente tinha terminado a sua narrativa, o rei Janakana Presença de Rama e Lakshmana humildemente se dirigiu a Shri Vishwamitran 102 Dizendo, ó chefe dos sábios, eu sou abençoado que tu tenhas vindo com Shri Rama e Lakshmana ao meu sacrifício Ó Milne, tu, pela tua presença, nos prestaste Grande honra Ó Brahmarishi, tu contribuiste para o nosso renome Shri Rama, meus Conselheiros e eu ouvimos a história das tuas austeridades extraordinárias e Também das tuas qualidades excelentes Ó grande sábio, imenso é o teu poder Inimagináveis as tuas penitências, incalculáveis as tuas virtudes, e ninguém jamais Se cansa de ouvir sobre os teus atos maravilhosos Ó Senhor ilustre, o sol se pôs e é Hora da devoção da noite está próxima, bondosamente nos dá licença para partir, de Manhã te veremos novamente Shri Vishwamitran, satisfeito com as palavras do rei, elogiou-o e concedeu-lhe Permissão para partir, após o que o rei Janaka se levantou, e circungirando o grande Sábio, partiu, acompanhado por seu preceptor espiritual e parentes Honrado pelos sábios, o grande Vishwamitran, com Shri Rama e Lakshmana Também, retornou à sua residência Capítulo 66 O rei Janaka conta a história do grande Arco e do Nascimento de Sita O dia amanheceu em paz e o rei Janaka, tendo realizado suas devoções Matinais, chamou os dois príncipes e Vishwamitran Tendo honrado o sábio e os dois Dissendo antes da casa de Rango, ele disse, ó Senhor abençoado, a paz esteja Contigo, qual serviço eu posso te prestar? Eu sou totalmente teu Assim abordado pelo rei, o sábio respondeu, estes dois príncipes são os Filhos do rei da Zaratia, eles são renomados na casta guerreira e exaltados por toda A Terra Eles desejam ver o grande Arco, que está depositado contigo, tenha Amabilidade de permitir que eles o vejam e, assim, tendo realizado seu objetivo, eles Voltarão para a sua própria capital Assim abordado, o rei Janaka respondeu ao sábio, ó Rissi Santo, ouve de Min por qual razão esse arco está depositado comigo? Houve um rei chamado Devarata na sexta geração do monarca Nimi, que obteve a guarda desse arco Antigamente, Shri Mahadeva, na destruição do sacrifício de Daksha, 125 levantando Seu arco enzumbaria, disse aos deuses, ó Deivas, vocês falharam em me dar a Minha parte no sacrifício, por isso, por meio desse arco eu vou destruir todos vocês Ó grande sábio, os Deivas dominados pelo medo, fazendo súplica ao Deus Conseguiram propiciar Shri Mahadeva Então ele entregou o arco para os deuses e Eles o deram ao rei Devarata Este é o arco Depois disso, enquanto eu estava arando a terra para um sacrifício, uma Virgem emergiu dela Sendo descoberta pelo gume do arado, eu a chamei de Sita, 126 E ela se tornou minha filha Essa virgem nascida da terra cresceu sob a minha Proteção Para o casamento de minha filha, foi estabelecido por mim e dado a Conhecer aos reis que vêm em busca da mão dela que eu não a entregaria a Nenhum príncipe cuja força não tivesse sido totalmente provada Ó sábio renomado Esses reis têm vindo testar sua destreza e eu tenho colocado o arco diante deles e Lhes pedido para encordoá-lo, mas nenhum ainda foi capaz de fazer isso Percebendo que eles eram deficientes em força, eu me recusei a conceder a minha 125 O Daksha, o pai de Parvati, o filho de Brahma, um dos Pranjaptis 126 Literalmente um suco 103 Filha a qualquer um deles Esses reis, cheios de raiva, considerando que a sua Incapacidade de encordoar o arco os desprestigiou, cercaram a minha capital, e Infligiram grande sofrimento ao meu povo Esse cerco durou um ano inteiro e reduziu Imensamente o meu tesouro Passando por penitências severas, eu propiciei os Deuses, que me consideram um grande exército com o qual eu derrotei aqueles reis Que se retiraram, desprovidos de coragem, mas ainda sofrendo sob injúria Imaginada Ó grande sábio, este é aquele arco e vou mostrá-lo para esses dois Príncipes Ó Risi, se Sri Ramachandra puder encordoar o arco, eu darei a minha Filha Cita a ele em casamento Capítulo 67 O ilustre Rama quebra o arco e recebe a princesa Cita Em casamento Ouvindo as palavras do rei Janaka, Sri Vishwamitran disse, ó rei, que o arco Seja mostrado para Sri Rama Em seguida o monarca se dirigiu aos seus ministros, dizendo, vão, tragam um Arco, adornado com flores e sândalo, para cá Os conselheiros comandados por Janaka foram para a capital e trouxeram um Arco Quinhentos homens, de grande força, trouxeram o carro de oito rodas sobre o Qual o arco estava colocado Tendo trazido a caixa feita de ferro contendo o arco, os Ministros se dirigiram ao seu soberano divino, dizendo, ó chefe de homens, aqui Está o arco adorado pelos antigos reis, ó soberano de Mitila, ele está à tua Disposição Então, com palmas unidas em humildade, o rei Janaka falou ao sábio santo Vishwamitran permanecendo com Rama e Lakshmana, ó senhor santo, este é o Arco que tem sido objeto de adoração para os reis da dinastia de Nimi e Kius Manarcas da terra, vindo para cá, tem procurado encordoar Nem os deuses são Capazes de erguer, curvar ou encordoar este arco Como, portanto, os mortais Teriam o poder de fazê-lo se os deuses falharam Ó grande Rissi, vê o arco, Kius Dois príncipes o examinem O sábio justo Vishwamitran, ouvindo as palavras do rei, disse a Rama, ó filho Vê este arco divino Então Sri Rama, se aproximando da urna na qual o arco Estava, abriu e olhou para ele Ele disse, ó senhor divino, pegando-o em minha mão e erguendo-o, eu me Esforçarei para encordoar o arco Então o rei e o sábio responderam, que assim Seja, e Sri Ramachandra com um leve esforço, agarrando o centro do arco, o Ergueu na presença de milhares de pessoas e o puxou sem esforço Pela força Incomparável do ilustre Rama, o arco quebrou-se em duas partes e um som Semelhante à queda de um raio ressoou rachando as montanhas e fazendo a terra a Tremer, e nisso as pessoas por todos os lados caíram inconscientes, exceto apenas Vishwamitran, Rama e Lakshmana Depois de um tempo, as pessoas estando um pouco recuperadas, e os Receios do rei acalmados, ele se dirigiu ao sábio excelente com humildade, dizendo Ó senhor abençoado, eu testemunhei uma façanha incomparável, extraordinária e Incontestável de Sri Ramachandra Minha filha, a princesa Sita, obterá o príncipe Rama como seu marido e contribuirá para a glória da minha dinastia Ó grande Sábio, hoje o meu compromisso de submeter o futuro pretendente da minha filha a 104 Um teste de força foi cumprido Agora eu darei a Rama, Sita, que vale mais para Mim do que a minha vida Com a tua permissão, ó sábio, os meus mensageiros em Carros rápidos devem ir a toda pressa para Iodia, e, contando respeitosamente Esse evento ao rei da Zaratia, convidá-lo para a minha capital Eles devem também Informá-lo a respeito do bemestar dos dois príncipes protegidos por ti e, com a Devida honra, trazer o grande rei para cá O sábio Vishwamitran concordando com a proposta, o rei comunicou o assunto Aos seus mensageiros e, confiando a eles uma missiva pessoal ao rei da Zaratia, os Enviou na sua delegação Capítulo 68 O rei Janaka envia mensageiros para convidar o rei Da Zaratia para a capital Comandados pelo rei Janaka, os mensageiros em caruagens velozas Passando três noites a caminho, com seus cavalos muito cansados, chegaram a A Iodia Entrando nos portões do palácio, eles abordaram as sentinelas, dizendo Por favor, informem ao rei que viemos da parte do rei Janaka e desejamos Uma audiência O rei da Zaratia, sendo informado, fez com que os mensageiros fossem Levados até ele Entrando no palácio real, eles viram o rei idoso que parecia um Deus Sua presença benigna e cortesos colocando à vontade, eles se dirigiram a ele Em tons gentes e submissos, dizendo, ó soberano ilustre, o senhor do reino de Mithila, o realizador de grandes sacrifícios, o rei Janaka, pergunta com afeição a Respeito do teu bemestar e também sobre o bemestar dos teus súditos Com Consentimento do sábio Vishwamitran ele te envia as seguintes boas novas A filha Dele, que tem sido cortejada por muitos reis incapazes de passar pelo teste de Força Exigido, que então tem voltado para casa frustrados, foi conquistada pelo teu Filho Altamente afortunado e esplêndido Ele, na companhia do sábio Vishwamitran, vindo Para cá, quebrou o arco sagrado na presença de uma grande assembleia, portanto O rei Janaka, querendo ver sua filha casada com teu filho, Sri Ramachandra, te envia a Seguinte mensagem, ó grande soberano, tenha bondade de visitar meu Reino com toda velocidade, junto com teus preceptors, tua família e atendentes e te Une com os teus filhos Aceita a forte afeição que eu tenho por ti Vem para cá e Testemunha as núpcias dos teus filhos Ó rei, essas são as palavras do rei Janaka que nós trazemos a ti, aprovadas Pelo sábio Vishwamitran e o sacerdote Sri Shatananda Tendo proferido essas palavras, os mensageiros, intimidados pela presença Do soberano, ficaram em silêncio Ao receber essas notícias, o rei da Zaratya, cheio de alegria, disse ao sábio Santo Vasishva, Sri Vamadeva e seus ministros, protegido por Sri Vishwamitran Sri Ramachandra e o príncipe Lakshmana estão agora na cidade de Mitila O famoso Janaka testemunhou a destreza de Sri Ramachandra e deseja dar a sua Filha em casamento a ele Se essa união é aprovada por vocês, vamos partir para Mitila imediatamente, para que possamos alcançá-la com toda velocidade Os sábios e ministros lá presentes responderam, está bem, após o que o Rei, muito satisfeito, disse, vamos partir amanhã O rei da Zaratya com seus conselheiros acolheu os mensageiros do rei Janaka com grande respeito, e eles passaram a noite lá em conforto 105 Capítulo 69 O rei da Zaratya parte com seu preceptor espiritual Parentes e ministros Quando a noite terminou, o rei da Zaratya, contente de coração Acompanhado por seu preceptor espiritual e parentes, convocou seu ministro-chefe Sumantran, e disse Que os oficiais da tesouraria levem com eles riqueza e joias em abundância E nos precedam em boa ordem Que as quatro divisões do meu exército se Coloquem em prontidão e que carros e palanquins sejam preparados Que as Minhas ordens sejam cumpridas com rapidez Permitam que Shriva Sishfa Vamadeva, Javali, Kashiapa, Brigo, Markandeia e Katayana com outros homens Eruditos e santos liderem a procissão Preparem a carruagem real, que não haja Atraso, os mensageiros do rei Janaka estão ansiosos para voltar Então o poderoso rei da Zaratya acompanhado pelos sábios santos partiu na Viagem seguido por seu exército Passando quatro noites na estrada, eles entraram Na capital do rei Janaka, que, tendo mandado a cidade ser enfeitada, avançou para Prestar honras aos seus convidados reais Aproximando-se do idoso soberano Da Zaratya, o rei Janaka se encheu de alegria, e se dirigiu a ele com palavras Alegras, dizendo, ó grande rei, eu te dou boas-vindas, afortunado de fato sou eu Pois tiveste a bondade de me honrar com a tua presença Agora tu terás a felicidade De olhar para os teus dois filhos Duas vezes abençoado sou eu que Shriva Sishfa Acompanhado de outros sábios eruditos, tenha vindo também, como se fosse Odra No meio dos deuses Todo impedimento à cerimônia de casamento foi afastado e Essa dinastia antiga, pela aliança com a casa de Rango, adquirirá novo brilho Ó Soberano ilustre, amanhã na conclusão do sacrifício, tendo deliberado com os Sábios, tenha a amabilidade de celebrar o casamento O monarca eloquente, da Zaratya, sentado em meio aos sábios, respondeu Eu tenho ouvido que aqueles que recebem caridade estão sujeitos ao concessor Daquela caridade Oto conhecedor da virtude, a nossa é nos submetermos a ti em Todas as coisas Ao ouvir o discurso do soberano verás, o rei da Zaratya, o rei Janaka encheu Se de admiração Todos os sábios então se reunindo, passaram a noite em conversa, alegrando Uns aos outros mutuamente O rei da Zaratya, estando unido com seus filhos estava cheio de felicidade e Se rendeu totalmente à hospitalidade do rei Janaka O soberano magnânimo Dimitila, tendo concluído as ordens para os Preparativos da cerimônia de casamento, se retirou para descansar Capítulo 70 O rei com Vishwamitran e os príncipes são convidados Para a corte do rei Janaka onde Vishwamitran relata a linhagem da Dinastia 106 No dia seguinte, o rei Janaka, tendo realizado o sacrifício com a ajuda dos Sacerdotes, disse Ashri Shatananda Meu irmão mais novo, o virtuoso e poderoso Kushadvaja, reside na cidade De Sankância, que é cercada por um fosso e ameias, provida de plataformas para Peças de artilharia pesadas, o rio Kshu fluindo ao seu lado, e parece a carruagem Aérea Pushpaka Eu desejo ver aquele excelente, que, com generosidade, me Ajudou no ato de sacrifício, é apropriado que ele acompanhe a cerimônia de Casamento Tendo falado assim para Ashri Shatananda, o rei mandou alguns atendentes Próximos partirem para lá Por ordem dele, os mensageiros, como deuses partindo Por ordem de Indra, saíram em cavalos velozas para trazer de volta o convidado Real Chegando a Sankância, e sendo recebidos pelo rei Kushadvaja, eles Deram-lhe a conhecer a proposta do rei Janaka O grande rei, concordando com o seu pedido, foi a capital do soberano de Mitila e vendo o virtuoso Janaka de grande Alma, junto com Shri Shatananda, curvou-se a eles em saudação Tendo ocupado um assento real na Assembleia, os dois irmãos ilustres Ordenaram seu ministro-chefe, Sudamana, dizendo, ó chefe dos conselheiros Rapidamente te aproxima do grande soberano, da Zaratia, de glória ilimitada, e traze Aquele excelente a minha corte, junto com os dois príncipes e os seus ministros Sudamana, indo para o acampamento do rei da Zaratia, e curvando-se a ele Disse, ó grande herói, ó senhor de Aiodia, o soberano de Mitila humildemente te Convida com teu preceptor espiritual, teus sacerdotes e teus dois filhos para a sua Assembleia Então o rei da Zaratia, acompanhado por seus amigos e parentes, foi ao local Onde o rei Janaka estava sentado em meio aos sábios e ministros E ele, o monarca Sábio e eloquente, dirigiu-se ao rei Janaka, dizendo, ó grande rei, tu sabes que o Sacerdote principal da casa de Uxuaku é Shriva Sishfa e meu porta-voz em todas As questões Portanto, com a aprovação de Shri Vishvamitran ele narrará a linhagem Da nossa dinastia Parati Tendo falado, da Zaratia ficou em silêncio e Shriva Sishfa então se dirigiu ao Rei Janaka e a Shri Shatananda De Brahman, o Imanifesto, surgiu o eterno e imperecível Brahma Dele foi Produzido Marisha, Marisha gerou Kashiapa, Kashiapa gerou Suria, Suria gerou Vivasvat, e Vivasvat gerou Manu Manu era o pai de Uxvaku que foi o primeiro rei De Ayodhia O filho de Uxvaku era Kukchi e seu filho era Vikukchi, o ilustre Vena Era o filho de Vikukchi e o filho de Vena era o poderoso Anhrania, seu filho era Prifu E o filho de Prifu era Trishaku, o grande Dindumara era filho de Trishaku e Seu filho foi o herói Yuvanashua O renomado Manjata nasceu de Yuvanashua e O filho de Manjata se chamava Suzande Suzande teve dois filhos, Druvasande E Prazenajit Barata era o filho de Druvasande e o famoso Asit era filho de Barata Os três filhos de Asit eram Irrachas, Talajangas e Chachavindos, grandes Reis, que, hostis ao seu pai, travaram guerra contra ele e o mandaram para o exílio Então o rei Asit, com suas duas Kansortes, indo para os Himalaias, lá abandonou-a Vida, deixando as ranhas grávidas, no que uma delas, para destruir o fruto do ventre Da outra, deu-lhe veneno Naquela época, um sábio da família de Brigu, de nome Shiavana, morava Nas alturas do Himalaia praticando penitência lá Então a rainha de olhos de lótus Kalindi, desejosa de ter um filho excelente, aproximou-se do sábio que se Assemelhava a um deus e curvou-se diante dele O Brahman e dirigiu-se à rainha 107 Dizendo, ó afortunada, tu levas no teu ventre um herói, que em breve nascerá com O veneno, não tenhas ansiedade A rainha, fiel ao seu falecido marido, dominada pela tristeza, temendo-a Morte de seu filho, prestou homenagem ao Milne Depois disso ela deu à luz um Filho, nascido com o veneno administrado pela outra esposa, e ele se chamava Sagara O filho de Sagara era Azumanjas, e seu filho era Ashuman O filho de Ashuman era Dilipa, e o filho de Dilipa era Bajiratia O filho de Bajiratia era Kakusta e seu filho era Rango O filho de Rango, Prabradha, tornou-se um Demônio, e posteriormente foi chamado de Kalamachapada e seu filho era Shangana O filho de Shangana era Sudarshana, e seu filho era Agnivarna Shigraga era o filho de Agnivarna e o filho de Shigraga era Manu O filho de Manu era Prashushruca e seu filho era Ambarissa O filho de Ambarissa se Chamava Nahusha e seu filho era Yayati O filho de Yayati era Nabaga O filho de Nabaga era Aya, e o filho de Aya é o rei das Aratia, os dois filhos Do rei das Aratia são Rama e Lactmaná Ó rei, eu narrei a genealogia do rei Exvacuparati Todos esses reis eram Nobres, vertuosos e notáveis em seu amor pela verdade O rei das Aratia pede as mãos das tuas filhas em casamento para seus dois Filhos, que são em todos os sentidos dignos de ser teus parentes Ó chefe de Homens, concede as tuas filhas a eles Capítulo 71 O rei Janaka dá um relato da sucessão e sua dinastia O rei Janaka, prestando homenagem ao sábio Vasishfa, disse, ó Maharishi A paz esteja contigo, ouve o relato da sucessão da nossa dinastia Na hora de Entregar uma filha em casamento é usual que o pai lhe saita a árvore genealógica da Sua família, tenha bondade de me ouvir, ó senhor Nos tempos antigos, conhecido nos três mundos era o rei Nimi, emminente em Virtude, um amante da verdade e o principal entre os reis daquela era Nimi gerou Mithi cujo filho foi o primeiro Janaka e ele gerou o Davazu Seu filho era Nandivardjana e ele gerou Suteto Suteto gerou o justo Devarata e o filho de Devarata era o sábio real Brihadrata Ele gerou o grande herói Mahaviria cojo filho Era Dratman e seu filho era o Verais Sudrit Ele gerou Dristaqueto e seu filho Era o sábio nobre Ariashua Ariashua gerou Maru Então vieram Prazidjaka Kirtiratja, Devamirha, Bibudja, Maidraka, Kirtivaja e Maharoma Maharoma Gerou Svarnaroma e seu filho era Rasvaroma Rasvaroma teve dois filhos dos Quais eu mesmo sou o mais velho, e este é meu irmão mais novo Kuchadvaja Meu Pai, legando o reino a mim e me encarregando de cuidar de Kuchadvaja, retirou-se Para a floresta Meu pai idoso tendo passado desse mundo, eu comecei a governar De acordo com o Dharma, sustentando meu irmão com a maior afeição Após algum tempo, o rei Sudjawa situou a capital de Mithila, depois ele me enviou ofertas de Paz com a condição de que eu entregasse minha filha, Sita, e também o arco Sagrado de Shiva para ele O Brahmarishi, ao rejeitar sua oferta uma batalha se Seguiu entre nós, na qual Sudjawa foi morto O grande sábio, o rei Sudjawa Estando morto, eu dei o reino de Sankasia ao meu bem amado irmão Kuchadvaja Este é o meu irmão bem amado Ó sábio, nós nos submetemos em amor, a ti 108 Ó Hangva, para Sri Ramatjandra eu dou a minha filha Sita, e o príncipe Lactmana receberá a princesa Urmiló Sita, semelhante a uma filha dos deuses, eu Concedo a rama, realmente de todo o meu coração eu entrego essas duas filhas Minhas aos teus filhos Ó rei, agora tenha a bondade de inaugurar a distribuição Tradicional das vacas em caridade Realiza a cerimônia Nandimucca 127 para que as Núpcias possam ser celebradas Hoje a estrela Magda está em ascensão e em três dias a Uftara Falguniterá Surgido, o casamento deve ocorrer naquela conjunção Para assegurar a sua felicidade, que Rama e Lactmana agora distribuam Vacas, terra, sementes de gergelim e outras oferendas necessárias Capítulo 72 O Casamento dos Quatro Filhos do Rei Dasaracha é Organizado e começam os preparativos O rei Janaka tendo pronunciado essas palavras, o Mahamunivishvamitran Como desejado por Sri Vassishva, disse-lhe Ó rei, magníficas de fato são as duas casas de Iktvaku e Videha, sua glória É ilimitada, realmente elas não têm igual Sri Rama e Sita estão em perfeita Harmonia um com o outro, como também Lactmana e Urmiló, cada um é igual ao Outro em graça e herança Ó rei virtuoso, eu tenho algo mais a dizer, ouve-me Teu Irmão mais novo, o rei Kushadvaja, insuperável em virtude, tem duas filhas de Beleza incomparável, essas duas eu peço para o sagaz Barata e o piedoso Xatrugna Os quatro filhos do Rei Dasaracha são jovens, belos, parecidos com os Deuses, iguais aos, quatro, guardiões do mundo Ó grande rei, concede essas duas Dunzelas aos filhos mais novos do Rei Dasaracha Tu és incomparável em virtude e é Casa de Uxvaku é inigualável Ouvindo as palavras magnânimas de Sri Vishwamitran ecoadas por Sri Vasishfa, o rei Janaka com as palmas unidas dirigiu-se humildemente ao dois Sábios Augustos Ó santos, eu estou orgulhoso de que vocês tenham aprovado a aliança da Minha casa com a casa de Ixvaku Suas ordens devem ser cumpridas As filhas Do rei Kushadvaja devem ser dadas aos príncipes Barata e Xatrugna em Casamento Que os quatro grandes filhos do rei Dasaracha sejam unidos com as Quatro princesas no mesmo dia Ó sábio divino, amanhã a constelação Falguni Presidida pelo Deus Bag 128 estará em ascensão Os sábios consideram esse Período como auspicioso para as núpcias Sri Vasishfa respondendo assim seja, o rei Janaka, em grande Humildade, dirigiu-se aos sábios santos, dizendo, ó reis espirituais, é pela sua Graça que eu sou capaz de oferecer as minhas filhas em casamento Considerem Me como seu servo Vocês são dignos desses assentos preparados para vocês Que o meu reino agora pertença ao rei Dasaracha e as minhas afeições se Estendam ao reino de Aiodia Eu falei a verdade Ó santos, façam o que é Considerado necessário 127 A cerimônia Nandimuka, a distribuição de vacas em caridade 128 Baga, um dos Adityas cuja época especial Uftara Falguni é considerada favorável para Casamentos e Alianças 109 O rei Dasaracha, ouvindo com atenção as palavras proferidas pelo rei Janaka Ficou satisfeito e respondeu, dizendo, ó irmãos, possuidores de inúmeras Qualidades excelentes, vocês têm honrado os rices santos e os reis com Hospitalidade abundante Que vocês sejam abençoados Que a felicidade seja a sua Com a sua licença eu agora me retirarei para os meus próprios aposentos para Inaugurar os ritos preliminares Tendo-se despedido do rei Dimitila, Sri Dasaracha, precedido pelo sábio Santo, foi embora No dia seguinte, tendo realizado os ritos tradicionais, o rei Dasaracha deu Inúmeras vacas em caridade Em nome de cada um dos seus filhos, ele deu aos Brahmanis milhares de vacas cujos chifres foram cobertos com ouro, produzindo leite Rico, junto com seus bezerros Com cada vaca o rei deu um recipiente de metal para Ordem-a Naquele dia, quatrocentas mil vacas foram dadas por ele Aquele rei Poderoso, amando seus filhos sumamente, deu riqueza incalculável em nome deles O rei Dasaracha, executando essas obras de caridade, cercado por seus filhos Parecia Brahma acompanhado pelos Rijanas do mundo Capítulo 73 As cerimônias de casamento são concluídas No dia em que o rei Dasaracha distribuiu as vacas em caridade, o grande Herói Yudadit, o filho do rei Kaikeya, e o tio materno de Barata, também chegaram A capital de Janaca Vendo o rei Dasaracha, ele fez perguntas a respeito do seu bemestar e disse O rei, o senhor de Kaikeya, por afeição, envia notícias do seu bemestar para ti, e Procura saber se está tudo bem com os teus amigos Ó grande rei, o meu pai Desejava ver o príncipe Barata, e para esse fim eu fui para Aiodia Lá, sabendo Que tu tinhas ido para Mithila com teus filhos, para as suas núpcias, eu vim para cá As pressas para ver o filho da minha irmã 129 O rei Dasaracha então honrou devidamente seu parente que passou a noite Alegremente na companhia dos príncipes No dia seguinte, acordando cedo, o rei Dasaracha, executando suas devoções Habituais, foi para o pavilhão sacrifical, escoltado pelos sábios Em uma hora auspiciosa na presença de Sri Vassishva e outros sábios, Sri Ramatandrá e seus irmãos, enfeitados com todos os ornamentos, estando Presentes, as cerimônias preliminares foram realizadas Então Sri Vassishva dirigiu-se ao rei Janaka dizendo, ó rei, o rei Dasaracha Inaugurou as cerimônias preliminares, ele agora aguarda a tua vontade O rito Sagrado é concluído quando o anfitrião e os convidados se reúnem Tenha bondade Portanto, de realizar os ritos nupciais principais O rei Janaka ouviu as palavras de Vassishva de grande alma e respondeu Qual guarda detém o rei Dasaracha no portão? A sanção de quem sua majestade Real procura Não é essa a sua casa Que o rei entre Ó chefe dos sábios, as Minhas filhas, de prontidão, permanecem no altar, brilhantes como a chama clara Eu, próximo, espero por vocês todos Não há necessidade de demora Que o rei Faça a cerimônia ocorrer sem mais obstáculos 129 Barata sendo o filho da rainha Kekei, filha do rei de Kekei 110 Então o rei Dasaracha com seus filhos e os sábios santos entrou no pavilhão De casamento Depois disso, o rei Janaka dirigiu-se a Shriva Sishva, dizendo Ó Sábio virtuoso, com os outros sábios realiza a cerimônia de casamento Então Shriva Sishva acendeu o fogo sacrifical no centro do pavilhão Sri Vishwamitran e Sri Shatananda, permanecendo diante dele Aspergiram o altar com Perfume, e o enfeitaram com flores Em seguida, ele dispus os recipientes de ouro e A sagrada grama cuxa, enchendo muitos versos com incenso e organizando-os na Forma de uma concha Pratos cheios de grãos tostados e arroz foram colocados lá, e Grama durba espalhada em volta, as fórmulas sagradas sendo pronunciadas sobre Eles Os rices santos agora acenderam um fogo pronunciando os manutras vedicos e Ofereceram oblações nele Sri Sita, enfeitada com joias, sentou-se junto ao fogo sagrado de fronte a Sri Ramachandra O rei Janaka, dirigindo-se ao filho de Rango, disse, ó Rama, a Partir de hoje a minha filha Sita será tua companheira na virtude Aceita-a, ó Príncipe, e toma a mão dela na tua Essa princesa afortunada, fiel e carinhosa, te Acompanhará constantemente, seguindo-te como uma sombra, em obediência Amorosa Que ambos sejam felizes Dizendo isso, o rei Janaka aspergiu sobre eles água purificada por mantras Então todos os deuses gritaram, Jay Jay, cento e trinta E música divina tocou, enquanto uma Chuva de flores caiu do céu Assim Sita foi unida em casamento a Sri Ramachandra Então o rei Janaka disse a Sri Lactmana, ó Lactmana, vem aqui, que é Paz esteja contigo Toma em tua mão a mão da minha filha Urmiló, não da Mors, ó Príncipe Tendo assim falado, Janaka igualmente dirigiu-se ao príncipe Barata Dizendo, ó filho de Rango, aceita a mão da princesa Mandavi, e ao príncipe Xatrugna, ele disse, ó grande príncipe, aceita a mão de Shrutakirt Ó príncipes Da casa de Rango, sejam gentes e fiéis às suas esposas como elas serão a vocês Recebam-nas agora, que não haja demora Assim instruídos pelo rei Janaka, os quatro príncipes, pegando as mãos das Quatro princesas conforme orientação do sábio Vasishfa, circungiraram o fogo, o rei Janaka e os sábios realizando os ritos como ordenado pela lei sagrada Quando a cerimônia nupcial dos quatro príncipes da casa de Rango com as Quatro princesas terminou, uma chuva de flores caiu sobre eles do céu Música Divina soou, ninfas dançaram e os kentors celestes e romperam em pé um 131 de Louvor Todos esses eventos maravilhosos marcaram o casamento dos filhos do rei Dasaratia enquanto os príncipes, circungirando o fogo, eram unidos com suas Noivas Depois disso, com suas esposas, eles voltaram para os seus aposentos e o Rei Janaka, com seus parentes e amigos, tendo participado das festividades com o Coração Alegre, também se retirou Capítulo 74 Parazurama aparece em meio a sinais inauspiciosos 130 J J Literalmente vitória Vitória 131 pé de verso, grego ou latino, formado de três sílabas breves e uma longa 111 Quando a noite passou, o grande sábio Vishwamitran despediu-se do rei Dasaratia e do rei Janaka e, abençoando os príncipes e o pai deles, partiu para os Himalaias para meditar lá O rissi santo tendo ido, o rei Dasaratia pediu a permissão Do senhor Dimitila para regressar à sua capital Despedindo-se do rei piedoso Janaka o escoltou por alguma distância em seu caminho Para o rei de Aiodia, em nome de sua filha, o rei Janaka deu cem mil Vacas, tecidos de lã, incontáveis mantos de seda e elafantes ricamente decorados Cavalos e caruagens Ele também lhe deu criados homens e mulheres, inúmeras Moedas de ouro com quantidades de pérolas e coral Todos esses e muitos outros Presentes o rei Janaka deu com a mente alegre E tendo-se despedido do rei Dasaratia, voltou a Mithila, depois do que o rei Dasaratia com seus filhos ilustres Precedido pelos sábios, partiu na viagem de volta, acompanhado por seu exército Conforme os sábios, com Sri Ramachandra, avançavam na companhia do Rei, o guincho de aves estranhas e terríveis era ouvido, enquanto servos assustados Fugiam através do seu caminho Percebendo esses sinais desfavoráveis, o rei se dirigiu a Sri Vassishva Dizendo, ó Guru Santo, por que as aves gritam tão ominossamente, e os vedos Atravessam o nosso caminho O que esses presságios anunciam? Minha mente? Está cheia de ansiedade, ó Senhor Divino O Maharishi Vassishva, em tons gentis, respondeu, ó rei, o grito temível das Aves prenuncia algum grande perigo, mas a travessia dos vedos da esquerda para A direita indica um fim rápido para os teus medos Enquanto eles ainda estavam falando, a terra começou a tremer e árvores Gigantes caíram, a escuridão cobriu a terra e nuvens de poeira velaram o sol, nem? Os pontos cardeais podiam ser discernidos Na grande tempestade de poeira que se Seguiu, o exército foi dominado pelo terror e todos ficaram paralisados, exceto Apenas Sri Vassishva, o rei das Araché e os Príncipes Quando a poeira se dissipou e o exército estava um pouco recuperado, Sri Vassishva viu o filho de Yamadagni de aspecto terrível Com cabelo emaranhado Para Zurama, o que humilha o orgulho de reis e imperadores, se aproximou O aspecto do Milne semelhante ao esplendor do Monte Kailasha ou os fogos Da dissolução no final do período mundial era difícil de ser suportado pelos olhos Humanos Com seu machado de batalha em seu ombro, portando um arco Poderoso, brilhante como relâmpago, ele parecia Shiva prestes a derrubar Tripura 132 Vendo para Zurama semelhante a um fogo ardente, os sábios refletirão Entre si e disseram, seu pai estando morto, para Zurama veio novamente para Destruir a casta guerreira Sua ira não foi aplacada quando ele antigamente destruiu Toda a casta guerreira Ele voltou novamente para se vingar de nós Refletindo desse modo, eles se aproximaram de para Zurama com as Oferendas tradicionais, dizendo, ó Rama, aceita este aranguia Shri Parasurama, aceitando a oferenda, então se dirigiu a Shri Rama Capítulo 75 Ele desafia Rama para o combate Ó Rama, ó herói ilustre, eu ouvi falar da tua grande destreza Eu também Estou familiarizado com o teu ato heroico, a quebra do arco em Janakapura 132 Tripura, o nome de um demônio morto por Shiva 112 Realmente um feito que desperta admiração e supera a imaginação Tendo sabido da Tua realização, eu, pegando este outro arco, vim aqui Com esse arco terrível Chamado Yamadagni, mostra a tua força, ó Rama, e, colocando uma flecha nele, o Despara Se tu Pilders realizar isso, eu vou me ocupar em combate honroso Contigo Ouvindo essas palavras, o rei da Zaratia ficou abatido e abordou o Risi Humildemente, dizendo, ó santo Parasurama, tu és um grande sábio Brahmane, não? Cabe a te mostrar raiva para com os guerreiros, ser bondoso para com o meu filho Que ainda é uma criança Tu nasceste na família de Brigo e prometeste a Indra não Portar armas nunca mais Tendo dado o domínio do mundo para Kashiapaiti Retirado para a montanha Mahendra para a prática de ascetismo, porque tu agora Vê-nos aqui para nos destruir Ó sábio, se Rama for morto, nenhum de nós Sobreviverá O grande filho de Jamadagni, desconsiderando a súplica do rei da Zaratia Novamente dirigiu-se a Rama, dizendo, ó Rama, esses dois arcos de modelo Primoroso, famosos em todo o mundo, extremamente poderosos, foram forjados por Vishvakarma 133 Um deles, manejado por Sri Shiva em combate com Tripura, foi Quebrado por ti O outro, mantido por mim, de poder inexprimível, foi dado a Vishnu Pelos deuses e é conhecido por dar a vitória sobre o inimigo, ele é igual em força ao Que tu quebraste? Antigamente os deuses perguntaram a Brahma qual dos dois se superava o Outro e Sri Brahma, familiarizado com a sua intenção, invocou uma disputa entre Vishnu e Mahadeva Eles entraram em combate um com o outro Pelo grito erguido Por Sri Vishnu, Sri Mahadeva foi tornado imóvel e seu arco desencordoado Então, os deuses e rices foram àquele local e fizeram os dois deuses se reconciliarem Depois disso os deuses julgaram o arco de Vishnu como o mais poderoso e Sri Shiva cedeu seu arco ao rei de Mithila, junto com todas as suas setas Este arco, pertencente a Vishnu, foi dado nos tempos antigos por aquele Deus a Ritka e ele o deu ao seu filho Jamadagni, meu pai Ele, tendo renunciado Ao porte de armas, retirou-se para praticar austeridade, quando o monarca tolo e Impulsivo Sarras Havaku o matou Sabendo da morte cruel do meu pai, eu destruí Sucessivamente a casta guerreira, de geração em geração, assim adquirindo Domínio sobre a terra Eu conferi esse grande domínio como um presente ao sábio Kajiapa após a conclusão de um sacrifício, e me retirei para a montanha Mahendra, alegremente observando a prática de Yoga Hoje, ó príncipe valente Familiarizado com a tua grande conquista, eu vim para cá para te ver Recebe esse Arco, dado aos meus antepassados por Srivishnu, e no espírito de um guerreiro Coloca uma flecha nele Se tu conseguires puxar o arco, eu te desafiarei para lutar Capítulo 76 Parazurama é vencido e privado de sua glória e poder Ouvindo essas palavras, Sri Rama, tendo em conta a presença de seu pai Respondeu com moderação, dizendo, ó Parazurama, os teus feitos são conhecidos Por mim, como também a vingança dos assassinos do teu pai Parece-me que tu me Consideras deficiente em coragem, eu, um Kshatriya, e um descendente da linhagem Solar Orre-se, testemunha a minha destreza 133 Vishvakarma, o arquiteto dos deuses 113 Tendo falado assim, Sri Ramachandra, enraivecido, pegou o arco e as Flechas das mãos do Rissi e encordoando-o, colocou uma flecha nele Ao puxar o Arco poderoso, o filho de Dasarachia dirigiu-se ao Rissi com desafio, dizendo, ó Sábio, tu és um Brahmani e como tal eu te honro, tu és, além disso, um parente de Srivishvamitran, portanto eu não vou te matar com essa flecha, mas por essa Flecha eu vou te tirar o poder de movimento de modo que tu já não serás capaz de Viajar através do espaço, ou eu vou te banir daquelas regiões elevadas que Alcançaste pela prática da penitência Daz, qual é o teu desejo? Essa flecha divina De Vishnu, posuindo o poder de vencer a força e orgulho do inimigo, não pode ser Devolvida por mim a Aljava, até que tenha cumprido o seu grande objetivo Quando Rama colocou a flecha no arco sagrado, Brahma se reuniu com os Deuses para contemplar aquele ato glorioso, seguido pelos Gandharvs, Epsaras E Akshas e outros seres Sri Ramachandra tendo segurado o arco poderoso, os três mundos começaram a tremer e Parasurama, Privado de seu poder divino, ficou Consternado Privado de sua glória e sem poder, Sri Parasurama, com súplica Humilde, dirigiu-se a Rama de Olhos de Lótus Quando o domínio da terra foi dado por mim ao sábio Kashiapa, ele disse Tu não deves habitar este reino Portanto, ó Rama, em obediência ao sábio, eu não Ficarei na terra à noite Esse mundo já não é meu, mas pertence a Kashiapa Ó Rama, não me prives do poder de movimento, mas me permitas voltar rapidamente Para a bela montanha Mahendra Tu não pudes me privar dos méritos auferidos pela Prática de Yoga Eu sei que tu és o imperecível, tu és realmente o próprio Vishnu Ninguém além de ti pode empunhar esse arco Ó filho de Rango, os deuses se Reuniram para te ver, tu és preeminente em combate, e o conquistador de teus Inimigos Ó príncipe virtuoso, ser derrotado por ti não é ignomínia, dispara a tua Flecha incomparável e eu voltarei para a montanha Mahendra Então Sri Ramachandra disparou a flecha e o mérito de Parasurama foi Anulado, ao que ele partiu rapidamente para a montanha Mahendra A escuridão estando dissipada e todo o mundo mais uma vez cheio de luz Rama foi adorado pelos deuses e sábios, e Sri Parasurama, tendo circunjurado o Filho de Dasaracha, retornou ao seu próprio eremitério Capítulo 77 O rei Dasaracha com seu exército, e os príncipes com Suas noivas, retornam a Ioudia Sri Parasurama tendo partido, Sri Rama entregou o arco e as flechas aos Cuidados do deus Varuna Tendo oferecido saudações a Shriva Sishfai e aos outros Sábios ele, vendo seu pai cheio de apreensão, se dirigiu a ele, dizendo Pai, Sri Parasurama agora se foi, manda o teu exército prosseguir para a Ioudia O rei Dasaracha, ouvindo as palavras de Rama, o abraçou e refletiu que o seu filho tinha Nascido para ele uma segunda vez Em seguida, convocando seu exército Para avançar, ele em uma carruagem, enfeitada com estandartes, para a fanfarra de Trombetas proclamando vitória, entrou em Ioudia As ruas da cidade aspergidas com água e flores pareciam belas, e os Cidadãos, regozijando-se com o regresso de seu soberano, o cumprimentaram com Gritos de boas-vindas 114 Recebido pelos brahmanes habitantes da cidade, o rei com seus amigos e Parentes, seguido pelos príncipes e suas noivas, entrou no palácio real, que era Branco como a neve Lá, os parentes do rei o receberam com guirlandas e sândalo As ranhas Kaushioliya, Sumitra e Kekei receberam as noivas e conduziram a afortunada Sita A ilustre Urmiló, e as duas filhas de Kushadvaja ao seu palácio, com ritos Auspiciosos Vestidas em suntuosos mantos de seda, e levadas ao templo para Adorar as imagens sagradas, as noivas então ofereceram saudações respeitosas às Suas sogras e outras dignas de honra A partir daí, cada uma começou a viver com Seu marido em seu próprio palácio Sri Ramachandra com os outros príncipes, posuindo o conhecimento do Uso de armas e da ciência da defesa, passava o tempo com seus amigos em serviço A seu pai idoso Depois de algum tempo, o rei da Zaratya disse a seu filho Barata, ó meu Filho, o teu tio materno, que veio com o propósito de te levar para a casa dele, ainda Permanece na capital, portanto, vai com ele ver teu avô O príncipe Barata e o príncipe Shatrugna se prepararam para partir em sua Viagem, e se despediram de seu pai e de seu irmão Rama altamente compassivo Barata tendo ido, Sri Rama e Lakshmana serviram o rei envelhecido como Se ele fosse um deus e em seu nome realizaram obras de caridade entre as pessoas Da cidade Rama também serviu sua mãe com profunda afeição, e serviu seu guru com Devoção sincera Seu comportamento nobre satisfazia o rei, os brahmanis Comerciantes e outras castas, sua disposição doce e conduta piedosa encantavam As pessoas da capital Rama, totalmente dedicado à verdade, era famoso por sua Virtude, e dotado de todas as qualidades excelentes como Sviambu 134 o próprio Brahma Por muito tempo Sri Rama desfrutou de uma vida de contentamento com Sita Para ele, ela era querida além de todas as coisas e ele entregou todo o seu Coração para ela O amor é reforçado pela beleza, virtude e bondade, e Sita possuía Todos esses em um grau de igualdade com Rama Adorável como uma deusa, Sri Sita era capaz de perceber os pensamentos de seu marido antes que ele os Expressasse A bela Sita, com Sri Ramachandra totalmente satisfeito, parecia Lectmi, a consorte do incomparável Vishnu Curta o vídeo, se inscreva no canal Fim do livro 01 Balakanda Balakanda 179